Na trajetória da vida, somos orientados desde cedo com a nobre virtude da generosidade. Essa qualidade, presente desde os primeiros passos da infância, forma a base da nossa convivência na sociedade. A generosidade é uma bússola moral, que nos guia a estender a mão aos outros, a compartilhar e a sermos altruístas. A justificativa para cultivar a generosidade é profunda e intrincada. Ela representa nossa capacidade de compreender o sofrimento alheio e oferecer alívio. Ao ajudar os outros, encontramos um significado mais profundo em nossas vidas, um propósito que transcende o egoísmo. A generosidade é um ato de conexão humana, onde laços invisíveis se estendem entre os corações, unindo-nos uns aos outros. No entanto, como em todos os aspectos da existência, existe um perigo ameaçador à nossa felicidade quando seguimos o caminho da generosidade de forma excessiva. Neste vídeo, embarcaremos em uma jornada de reflexão sobre esse dilema. Vamos explorar como encontrar um equilíbrio saudável entre a generosidade e a preservação de nossa própria essência. Ao navegarmos nesse mar filosófico, lembraremos que a generosidade é de fato um presente, mas como qualquer presente, deve ser dado com discernimento, com respeito aos nossos próprios limites e reconhecimento do valor intrínseco da nossa existência. Prepare-se para explorar o caminho do autoconhecimento e compreender a importância de equilibrar a generosidade com a autopreservação, em busca de uma convivência harmoniosa com os outros e consigo mesmo. Somos ensinados à ideia de que devemos dar, compartilhar e priorizar a generosidade acima dos nossos interesses pessoais. Mas alguém nos avisa sobre os perigos de sermos muito gentis e compreensivos? Vivemos em um mundo onde nem sempre recebemos o que damos. Temos visto muitos casos de pessoas generosas que testemunham como elas se esgotam, doando seu dinheiro e sua energia, sem ter nenhum reconhecimento sobre isso. O excesso de generosidade pode até mesmo colocar nossas próprias vidas e a nossa saúde em perigo. Fique surpreso com os efeitos negativos inesperados que a bondade pode trazer para você. Hoje, revelarei oito coisas que acontecem com você por ser bom demais e apresentarei quatro estratégias estoicas para evitar que as pessoas se aproveitem de você. Sem mais delongas, vamos para o número um. Diminua as suas expectativas. Os estoicos enfatizaram a necessidade de aceitar as circunstâncias como elas são e nunca basear nossa felicidade nas ações dos outros. Quando for generoso, não espere muito em troca. Assim, você evita a decepção e pratica o desapego emocional, o que leva a uma maior paz de espírito. É difícil para nós sermos completamente altruístas em nossa generosidade, consciente ou inconscientemente. Quando damos tudo o que temos e nos dedicamos por alguém, esperamos que os outros façam o mesmo quando chegar nossa vez de precisar de ajuda. No entanto, você acostumou as pessoas tanto a terem tudo feito por elas, que elas considerarão que você tem uma espécie de superpoder e pode cuidar de tudo sozinho. Não fosse isso, por que você estaria assumindo as responsabilidades das outras pessoas e as ajudaria tanto? A verdade é que suas expectativas de reciprocidade não serão atendidas e o que vai acontecer em seguida com você é que você vai acabar de mau humor, exausto, frustrado e desapontado. Se abordarmos isso de forma impessoal, as pessoas não estão falhando com você. Elas estão fazendo o que você também deveria estar fazendo, cuidando de suas próprias responsabilidades. Todos esperam que você dê algo a eles. De acordo com os estoicos, é importante lembrar que o verdadeiro valor vem de agir de acordo com a virtude e a razão, não apenas atendendo às expectativas dos outros. Praticar a moderação e dar de forma equilibrada permite que você mantenha o controle sobre suas próprias ações e evite cair em hábitos que desgastam seu bem-estar emocional. Perceba que os seres humanos são criaturas de hábito e são programados para se adaptar a uma rotina, a um estilo de vida fazendo todos os dias as mesmas coisas, levando suas vidas por anos a fio sem sequer perceber o quão repetitivos eles são. Essa tendência à adaptação é exatamente de onde vem o conceito de zona de conforto. Isso significa que se você se acostumar a dar o tempo todo, as pessoas esperarão que você dê o tempo todo a elas, o que também significa que você levará as pessoas para suas respectivas zonas de conforto e elas pararão de cumprir muitas de suas obrigações, porque você estará lá para fazê-las. Você corre o risco de se desvalorizar demais e é altamente improvável que alguém olhe nos seus olhos e lhe diga para pensar mais em si mesmo. Pelo menos não espere esse tipo de atitude de empatia daqueles que você ajuda, pois essa situação é muito cômoda para eles e dificilmente estarão dispostos a abrir mão disso. Suas prioridades serão esquecidas. Os estoicos enfatizaram a importância de viver de acordo com a razão e a virtude. Estabelecendo limites e priorizando nossas próprias responsabilidades é essencial para manter o equilíbrio e evitar sacrificar nossa autenticidade e bem-estar pelos outros. Se você estiver dando tudo de si para as prioridades das outras pessoas, pode ser que você esteja fugindo de algo dentro de você que causa dor e medo. Quais emoções você sente quando passa o fim de semana sozinho ou volta para casa todos os dias sabendo que ninguém está esperando por você? Se a causa de tal comportamento for o desejo de fugir de si mesmo, o golpe será duplo, porque por um lado, mais cedo ou mais tarde você se encontrará consigo mesmo. E por outro lado, sua frustração vai aumentar à medida que você começar a negligenciar suas próprias prioridades para atender as dos outros. O autocuidado é um fator fundamental para alcançar o bem-estar. Antes de proporcionar conforto aos outros, você deve garantir que se sinta satisfeito, mimado e bem-cuidado. Nunca ofereça um chocolate a alguém sem antes desfrutar imensamente de um para você, assim como não deve se oferecer para limpar a casa de um amigo sem antes deixar a sua impecável e aproveitar um bom filme saboreando um copo de vinho. Você vem em primeiro lugar e depois o resto do mundo. Você será visto como fraco e tratado como tal. O estoicismo nos encoraja a cultivar força interior e autocontrole. Ao estabelecer limites e praticar a autodisciplina, podemos mostrar aos outros que estamos comprometidos com nossas próprias responsabilidades e valores, ganhando seu respeito em vez de sermos percebidos como fracos. Se você estiver ajudando demais ao longo do tempo, poderá ser visto como uma figura de autoridade neste quesito. No entanto, você pode estar dando a impressão contrária ao que você pretendia, porque quando você não estabelece limites, as pessoas começam a te ver como uma pessoa fraca, exatamente o oposto de um líder. Tanto é assim que elas sempre vão recorrer a você para resolver os seus problemas, sabendo que não existe o menor risco de você dizer não. Mas, a partir do momento em que você começa a usar essa palavra mágica, elas começarão a sentir algo por você que nunca tinham pensado sentir antes. Respeito. Você terá muitos amigos sanguessugas. O estoicismo ensina que devemos valorizar o discernimento e a sabedoria, escolhendo quem ajudar através do autocontrole e da objetividade. Podemos diferenciar pessoas genuínas daquelas que buscam se aproveitar, evitando comprometer nossas energias em situações improdutivas. Repare que, de repente, aqueles que o consideravam um bom amigo começam a excluí-lo das diversões e só recorrem a você quando precisam de alguma coisa. Se pensarmos sobre isso de forma calculista, não é tão absurdo que isso aconteça com você, já que as pessoas geralmente não convidam seus funcionários e colaboradores para tomar café com elas, muito menos para compartilhar uma cerveja. Claro, o que está acontecendo com você é lógico, mas isso não significa que seja justo. Portanto, você deve aprender a gerenciar as estratégias para evitar que as pessoas o usem dessa forma. No final do vídeo, compartilharei essas estratégias com você. Você atrairá apenas pessoas que precisam e nunca aquelas dispostas a dar. Através do discernimento estoico, podemos cultivar relacionamentos autênticos e mutuamente benéficos. Pessoas que entram em nossas vidas o fazem em resposta às vibrações de nossa energia. Ou seja, se vibrarmos em baixa frequência, atrairemos pessoas negativas, pessimistas, com espírito sombrio e intenções não benevolentes. Por outro lado, quando nossas vibrações estão altas, atraímos pessoas cheias de energia positiva, generosidade, entusiasmo, vontade e alegria. Como num ciclo, quando damos indiscriminadamente, perdemos tanta energia que começamos a vibrar em uma frequência baixa, o que faz com que pessoas necessitadas sintam-se atraídas por nós. E até mesmo oportunistas, que não têm a intenção nem os recursos para ajudar, apenas vêm extrair tudo o que podem de nós e, depois, desaparecem, para que nem mesmo tenham que se dar ao trabalho de dizer obrigado. Você pode acabar caindo em vícios. Os estoicos promoveram a moderação e o autocontrole. Praticar a autodisciplina na generosidade nos ajuda a evitar padrões viciantes e nos permite manter um relacionamento saudável com nossas ações e decisões. Quando a escassez se torna parte de nossas vidas diárias, a necessidade cresce, e essa é a melhor situação para cair na dependência. Portanto, um dia alguém próximo a você pode notar que você está bebendo demais, não necessariamente água mineral, ou que está comendo demais, ou até mesmo jogando demais. Preste muita atenção ao que alguém que se preocupa com você possa dizer, pois sua primeira reação pode ser ficar com raiva e gritar que você não tem problemas. No entanto, esta é a reação mais típica das pessoas que estão tão imersas em seu próprio problema que são incapazes de reconhecer que tem um. Lembre-se sempre de que as pessoas que se importam com você querem apenas o seu bem, então leve suas observações muito a sério, porque elas estão lá para ajudá-lo a se levantar e seguir em frente. Eles vão desconfiar de você. O estoicismo nos encoraja a agir virtuosamente, independentemente de como os outros possam nos perceber. Ao focar em viver em harmonia com nossos princípios e valores, construímos uma reputação genuína que é resistente a suspeitas infundadas. Por mais que gostaríamos que as coisas fossem diferentes, a verdade é que pessoas genuinamente bondosas não são abundantes neste mundo. Portanto, se você for uma delas, levantará suspeitas em vez de admiração e gratidão. Não demorará muito para que você exponha sua bondade e as pessoas comecem a se perguntar o que está acontecendo com você e quais intenções ocultas você tem, e não revela a ninguém. Isso significa que você encontrou um grupo de pessoas desconfiadas, não necessariamente, mas é mais provável que elas estejam sendo realistas. A maioria das pessoas excessivamente solicitas tende a esconder segundas intenções tão sombrias que é melhor ficar longe delas e desistir da ajuda que oferecem. Agora vamos às estratégias para evitar que as pessoas se aproveitem de você. Estratégia número 1. Ouça seus sentimentos. Eles estão falando com você. Com base na ideia estoica da autoconsciência, preste atenção às suas emoções e sentimentos. Os estoicos acreditavam na importância da autorreflexão para compreender suas reações e necessidades. Ao ouvir seus sentimentos, você pode identificar se está dando excessivamente e se esgotando emocionalmente, permitindo que você ajuste seu foco e encontre um equilíbrio saudável. Como você se sente quando ajuda os outros? Pensar em si mesmo e priorizar os outros é um ato tão altruísta que praticá-lo deve fazer você se sentir como se estivesse caminhando nas nuvens. Portanto, se você se sente sobrecarregado, exaurido, irritado ou usado, é hora de ouvir seus sentimentos. Se algo para o qual você não tem obrigação está causando tanto desconforto, é necessário não se enganar para descobrir como a ajuda que você está fornecendo afeta seu bem-estar. Estratégia número 2. Perca o medo da palavra não. Seguindo os ensinamentos estoicos, reconheça que seu tempo e energia são valiosos e devem ser alocados de maneira consciente e equilibrada. Dizer não em situações em que você se sente sobrecarregado ou quando o pedido é injusto é uma forma de exercitar o autocontrole. Embora a palavra não esteja associada a um comportamento negativo e pessimista, é normal que lutemos para dizê-la. No entanto, a negatividade é o que se tornará nossa vida se não desenvolvermos a capacidade de dizer essa palavra quando alguém exige mais de nós do que podemos dar. Pratique na frente do espelho e convença a si mesmo de que é a única maneira de recuperar sua liberdade e evitar riscos desnecessários. Estratégia número 3. Reserve um tempo e espaço para você e respeite-os. Seguindo os princípios estoicos de autodisciplina e autorrespeito, é essencial reservar tempo e espaço para cuidar de si mesmo. Faça o que você gosta de fazer. Pratique yoga, desenhe, ouça música enquanto toma uma xícara de chá, o que quer que o motive. Terminar suas obrigações o mais rápido possível para que você possa praticar isso é algo que você deve levar muito a sério, assim como agendar esse tempo diariamente ou semanalmente. Portanto, se alguém pedir sua ajuda durante esse período, lembre-se de que eles não estão considerando suas necessidades. Sem remorso, diga não a eles e aproveite esse tempo e espaço apenas para você. Estratégia número 4. Identifique vampiros de energia e se afaste deles. Seguindo os princípios estudos estoicos de autodisciplina e discernimento, é importante reconhecer quais relacionamentos são benéficos para você e quais podem drenar emocionalmente. Ao se afastar de pessoas que constantemente drenam sua energia e não contribuem positivamente, você está cuidando do seu próprio bem-estar e aplicando o autocontrole estoico em seus relacionamentos. Se você está tentando ajudar um vampiro de energia, saiba que não funcionará. Essas pessoas os sobrecarregam com reclamações, dores e uma visão catastrófica da vida. Esqueça em ajudá-los. Eles não querem resolver seus problemas, porque então teriam que parar de reclamar. Isso é algo que eles não tolerariam. Em conclusão, de acordo com a sabedoria estoica, na vida, a melhor medida para as coisas é sempre o meio termo. E a generosidade não é exceção. Se damos muito pouco, parecemos egoístas e gananciosos. Enquanto se damos em excesso, acabamos completamente esgotados em energia, tempo e provavelmente dinheiro também. Portanto, incline-se para os tons de cinza, que ainda são as sombras preferidas quando se trata de encontrar um equilíbrio entre priorizar os outros e a nós mesmos. E em caso de dúvida, lembre-se sempre da palavra mágica. Não. Chegamos ao fim desta jornada e espero sinceramente que essas dicas sejam de grande utilidade para você. Não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Então, se este vídeo o ajudou, fez você pensar ou aprendeu algo, dê um like para que mais pessoas possam descobrir os poderes da sabedoria estoica. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e deixe seus comentários. Lembre-se de que cada pequeno passo conta em seu processo de desenvolvimento pessoal. Até a próxima!